Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhe, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas, glorificai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos seus juízos, da sua boca, amém? Quero mostrar aqui para os irmãos, né, a Kombi, amém? Olha que maravilha, irmãos, mostrar aqui a cabine por dentro, ó, já veio com esse climatizador e ela já toda forrada, né, para levar carga climatizada, né, mas no caso eu ia ter que pegar uma Kombi e fazer esse revestimento térmico, né, para você poder dormir, não fazer muito frio e não fazer calor, né, então, quer dizer, pelo preço que eu peguei ela, com isso a estrutura já pronta, né, até aqui já tem uma caixa também feita aqui, né, onde guarda a bateria, a parte elétrica que vai alimentar a Kombi, né, até isso aí já tá pronto, entendeu? E os quatro pneus novos, pneu de carga, pneu bom, né, aqui por dentro, ó, né, esse pano feio aqui que eu tava limpando ela, já dei uma pintada no assoalho, assim, tinha umas, ali entra água, né, toda Kombi entra água no pé daqueles, nos pedais ali, né, então eu procurei a borracha, não encontrei ainda para trocar ali, botar borracha no pedal para não entrar água, né, para não apodrecer, então, é, já troquei os papelões da porta, né, botei o papelão novo, né, então, vou ver o que precisa mais aqui, né, vou botar um somzinho, que esse rádio aí não tem pendrive, né, um rádio bem velhinho, mas já tá toda boa, motor, legalzinho, dupla carburação, ó, mas não gasta muito, falei, não, gasta só o que Jesus quer que gasta, olha lá o negócio do climatizador, e eu comprei já o, comprei esse aqui, ó, o bagageiro que vai em cima, ele tinha dois metros e meio, mas como tem aquela parte lá em cima, eu serrei ele no meio, vou colocar uma parte para lá, outra parte para cá, e aí subi em cima lá dela, quando tiver um lugar legal, né, botar uma madeira em cima daquele coisa, né, e pregar lá de cima, entendeu, então, tá aí, ó, por isso que dá para louvar, agradecer ao Senhor, né, pelas bênçãos, né, que Ele tem dado, porque só vou ser motorista, né, como eu falei para os irmãos, a Kombi não é minha, é do Senhor, amém, então a gente tá aí para servir ao Senhor, né, e agradeço a vida dos irmãos que ajudaram a gente, né, comprar esse instrumento para a obra dele, né, e vai ser muito útil, né, porque agora a gente não, qualquer lugar que a gente for, a gente não precisa incomodar os irmãos com pousada, né, e alimentação, né, até, eu achei um fogãozinho baratinho, né, com forno e tudo, olha aqui, pequenininho, com forno, 130 reais um fogãozinho desse, então, né, preciso comprar mais algumas coisas de madeira para fazer o piso dela, né, de compensado naval, e eu comprei umas tintas para pintar calota de vermelho, né, para-choque, talvez aquela parte lá em cima, né, do climatizador também de vermelho, né, para representar o sangue de Jesus, né, e depois mandar fazer uns adesivos, né, para colar nas laterais dela para já evangelizar, né, também, vamos ver, né, vamos ver aqui o que o Senhor nos pede aí para, e aonde Ele pede para a gente ir, né, também, Deus abençoe no nome de Jesus Cristo, vamos orar aí para a gente poder rodar bastante aí e levar esse evangelho onde não, onde não tem sido pregado, né, que é muitos lugares que não tem sido pregado a verdade, amém? Glórias a Deus!